Fala pessoal, beleza? Papai Urso, trazer mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje é segunda-feira, então vamos ver os itens, armas e também armaduras que você pode pegar antes do reset semanal. Você quer ajudar o velho urso a manter este canal ativo, tendo vídeos todos os dias? Então faça o seguinte, clique aqui no botão Seja Membro do Canal e com a contribuição menos de R$ 5,00 por mês, você vai ajudar este velho urso a manter este canal ativo. Aos que já estão ajudando, o meu muito obrigado. No Xur, ainda dá tempo de você pegar os catalisadores da Camponesa e da Trindade Carnissal. Nas armaduras exóticas, o que mais saiu foi o capacete do Arcano, que veio com 67 pontos, 17 mobilidade, 16 exiliência, 10 disciplina e 15 na força. Nas armas exóticas, a que mais saiu foi a Luz Impiedosa, seguida aí de Arbalete. Foi os dois exóticos de armas que mais foram buscados essa semana. Nas lendares, a que mais saiu aqui foi o Mal Presságio, o Lança Foguetes, mais focado aí para o PVP, que veio com saque rápido, módulo rastreador, revestimento de liga, lançamento confinado, compensador linear, pólvora negra e raio de explosão na sua obra-prima. Seguida aí de ataques de latão à pistola, que veio aí com chacina, deslizamento, cargador acoplado, munição de alto calibre, estreamento poligonal, pequeno calibre, obra-prima de estabilidade. No caso das armaduras lendárias, tivemos pouquíssima aquisição dos três personagens, tanto da Arcana, como Titã, como também aí do Caçador. E nos destinos, nós tivemos aí o Anoitecer Grão Mestre, o pessoal pegou bastante, foi uma procura muito grande aqui do fuzil automático Preço Sombrio Adepto. Ainda dá tempo de você pegar, dá para pegar hoje, segunda-feira ainda. Aqui na loja, tivemos aí o ornamento tanto para o Arcana, para o Caçador e também para o Titã, que saiu bastante, foi aí as Luvas do Ômega Mecânico, que saiu bastante também, foi o ornamento do canhão de mão, a confiança, dúvida? E nos destinos, nas lendas, a missão que mais foi feita essa semana foi a zero hora, por conta da recompensa do surto aperfeiçoado. Está sendo muito utilizado essa arma aqui no jogo. E para terminar, tivemos aí no Crisol, aí o controle de pardais. Você tentou jogar isso aqui essa semana? Se não, ainda dá tempo de você jogar, porque nós temos hoje ainda, segunda-feira, para você testar aqui o controle de pardais. Bom, pessoal, está aí o vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, vai lá, lasca o tapa no orelho do like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, clica no botão do sino para você receber essas notificações quando eu postar algo novo no canal. Valeu demais pela sua companhia. Então, falou, fui e até o próximo vídeo, pessoal!